...o legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, do expediente inicial, deputado Flávio Serafini, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, octogésima, sétima sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 50 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lido e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer uso da palavra. O senhor está pronto, está lá. Senhor presidente, dos trabalhos iniciais, deputado Flávio Serafini, senhoras e senhores deputados que nos ouvem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da linguagem de Libra, que nos comunica com aqueles que, infelizmente, não nos ouvem, mas recebem pela linguagem de Libra a comunicação devida. E eu venho aqui, no expediente inicial, deputado Flávio Serafini, trazer dois temas que tenho certeza que Vossa Excelência acompanha. O primeiro diz respeito ao projeto de lei 4680, de 2021, que dispõe sobre a recomposição anual dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. A recomposição anual, a recomposição anual, evidentemente, dos salários. Registrando aqui a presença do deputado Marcos Miller. O artigo 1º diz que fica o Poder Executivo autorizado a conceder para efeito do disposto do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, recomposição salarial aos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto tramitou aqui na Casa de autoria do deputado André Siciliano e de minha autoria. E foi oferecida com autoria para quem o desejasse. E garanto que praticamente quase nenhum deputado deixou de ser signatário do presente projeto. Esse projeto foi aprovado e aguardado com ansiedade pelo funcionalismo público. Ele foi aprovado no dia 21 de setembro de 21. E foi publicado em 22 de nove de 21. Por via de consequência, deputado Serafine, hoje, 14 do 10 de 21, é o prazo final para o governador sancionar. Por isso estou chamando atenção. Ele teve 15 dias para sancionar. Hoje, à meia-noite, expira o prazo de sanção da recomposição salarial que ele publicamente se comprometeu em sancionar e, em seguida, regulamentar o aumento por decreto. Não estou chamando atenção, que acaba hoje às 24 horas. É o último dia. Caso não sancione, caberá ao presidente da Assembleia, deputado André Siliano, promulgá-lo em até 48 horas após vencido o prazo da sanção. Não estou querendo com isso dar satisfação ao conjunto dos funcionários públicos de todos os poderes que a gente está acompanhando cotidianamente essa questão. Aguardada, volto a dizer, com a maior ansiedade pelo conjunto dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, porque seria uma recomposição salarial acumulada desde 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021, o que eu estimo que dará algo como 23%, que poderá ser pago em 3 anos, 50% já em janeiro, fevereiro de 2022, 50% dos 23%. Chamando atenção. Em seguida, queria chamar atenção sobre outro tema, deputado presidente em exercício, Flávio Serafini. Matéria do jornal O Globo de hoje está aqui em minhas mãos. Concessionária quer antecipar operação de saneamento. Matéria do Globo está dizendo que as concessionárias querem já assumir a operação do sistema que elas venceram em licitação. Mas eu chamo a atenção de outra coisa. O edital de licitação no item 1.2.46 discorre sobre operação assistida do sistema e transcrevo aqui e leio o que está escrito no item 1.2.46. Operação assistida do sistema período de 180 dias contados da data da assinatura do contrato, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 90 dias em comum acordo entre o Estado e a concessionária. E por aí vai. No dia 1º de outubro deste mês, eu oficiei a CEDAI sobre essa questão que eu vou aqui levantar. agora, se a operação assistida é de seis meses, se o contrato foi assinado em 1.10. 1.10.21? Não. O contrato foi assinado em 11.08.21, passaram-se dois meses da assinatura. E se eles querem assumir, eles estão se antecipando quatro meses. Ou se assinarem em 11 de novembro, se assinarem, não, se eles assumirem em 11 de novembro, estarão se antecipando de três meses. Parece algo positivo, deputado Flávio Serafini. talvez seja positivo para eles. Para a CEDAI, não. Porque quando ele antecipa a assunção, a CEDAI deixou de arrecadar e eles passam a arrecadar. E eu estimo que seja 500 milhões por mês. Se antecipa três meses, eles vão arrecadar um bilhão e meio, que a CEDAI deixará de fazê-lo. Então, essa antecipação parece um feito que a empresa já se preparou e etc. Mas, na verdade, são muitos milhões que estão aí previstos, na ordem de 500 milhões por mês. Então, também estou chamando a atenção porque acho que o Ministério Público Estadual pode e deve averiguar essa questão. Então, acho que no meu tempo de dez minutos, estou chamando a ascensão para dois temas absolutamente relevantes que fazem parte do processo de luta de muitos parlamentares dessa Casa. Não só meu, mas de muitos parlamentares. A reposição salarial é essa concessão privada da SEDAI que ainda vai gerar muitos e muitos problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Solicito a Vossa Excelência que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. O próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de dez minutos, ao mesmo tempo registro aqui em plenário a presença da deputada Lucinha. Por favor. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, presidente em exercício dessa sessão. Boa tarde, deputada Lucinha. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. Hoje eu venho à tribuna tratar de um tema muito sensível que nos últimos dias me gerou bastante revolta e bastante apreensão. É porque na última quarta-feira, dia 6 de outubro da semana passada, o vereador da cidade do Rio de Janeiro e youtuber Gabriel Monteiro praticou uma violência contra profissionais e pacientes do Instituto Municipal Felipe Pinel. O vereador dizendo que estava fazendo uma visita de fiscalização, atuou de forma violenta, inapropriada, abusando da sua autoridade e colocando em risco a integridade de pacientes, de profissionais e sua própria integridade física ao cometer uma série de imprudências e violências. Primeiro o vereador chegou no Instituto Pinel de carro e ao ser parado na portaria não se identificou como vereador. Um dos seus seguranças mostrou um distintivo da polícia para adentrar no Instituto de forma falseada, como se fosse uma visita da polícia e não uma visita do Poder Legislativo. Depois, entraram nas dependências de um hospital psiquiátrico de forma absolutamente imprudente, agressiva e violenta, sem dizer para que estavam ali, com câmeras filmando o tempo inteiro essas ações, cerca de oito homens, alguns deles armados, inclusive o próprio vereador, com roupas camufladas, com roupas absolutamente impróprias para o tipo de procedimento fiscalizatório, com câmeras em punho. E por que eu destaco essa caracterização? Porque eles estavam entrando num hospital psiquiátrico, onde as pessoas que estão ali se tratando estão internadas porque vieram de uma situação de crise. O que significa você adentrar numa enfermaria psiquiátrica onde estão pessoas internadas com roupas que remetem a policiais? Com câmeras filmando os pacientes que não só se encontram num momento de fragilidade e por isso estão passando por uma internação? Mas que também estão ali fazendo o seu tratamento e estão tendo o seu direito ao tratamento violado por uma entrada desse tipo. Em plena pandemia, em plena pandemia, entram, abraçam pacientes sem nenhum cuidado sanitário, pacientes que estão provisoriamente em regime de internação. Então, se uma dessas figuras estranhas àquele espaço transmite covid-19 ou qualquer outra enfermidade àqueles pacientes, isso pode levar a um surto dentro da instituição, além, evidentemente, de todo o transtorno, a necessidade de harmonia que aquele espaço demanda para que os profissionais, em conjunto com os pacientes, possam trabalhar nas condições de saúde mental de quem está ali precisando de atendimento. Não há outra forma de qualificar a entrada desse vereador naquele espaço como uma invasão violenta. Segundo relatos de profissionais que eu recebi, eu estou, desde a semana passada, em contato com profissionais da instituição, com gestores da saúde do município, buscando entender o que aconteceu e juntar elementos porque eu não tenho dúvidas de que nós temos que agir para colocar um freio nessas ações violentas desse vereador. Eu estive, no dia de ontem, como presidente da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial visitando o Instituto, convidei o deputado Valdeque Carneiro que foi junto comigo para dar um abraço simbólico nos profissionais, um abraço simbólico nos pacientes, um abraço simbólico na direção da clínica, manifestar o nosso repúdio a essas ações desse vereador e dizer que nós estamos trabalhando para que limites sejam colocados na ação desse vereador que filmava o tempo inteiro a sua ação de inspeção, segundo relatos dos profissionais, inclusive em alguns momentos repetia algumas ações para melhorar a filmagem buscando com isso alimentar as suas redes sociais aliás redes sociais essas que segundo já saiu publicado na imprensa são monetizadas cada vez que ele publica um vídeo e esse vídeo recebe curtidas ele ganha dinheiro com isso então vejam só ele entra na instituição se identificando falsamente como se estivesse numa ação policial depois ele filma uma inspeção absolutamente inadequada para postar nas suas redes sociais com isso ganhar likes e com esses likes ganhar dinheiro a partir do que seria uma ação da sua prerrogativa legislativa de fiscalizar o que ele fez não foi fiscalizar o que ele fez foi tumultuar o ambiente em nome de uma prerrogativa parlamentar fundamental e eu falo como quem fiscaliza e como quem fiscaliza inclusive instituições de saúde mental já fiscalizei várias hospitais psiquiátricos CAPS centros de convivência residências terapêuticas já fiscalizei várias sempre com cuidado e protocolo para não expor profissionais para não expor pacientes para não praticar violência contra quem quer que seja porque quando um parlamentar ou qualquer servidor público no uso das suas prerrogativas pratica violência contra o trem está praticando abuso de autoridade e isso é absolutamente inaceitável nós já entramos em contato com o presidente da câmara dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro com o procurador geral de justiça cobrando que medidas sejam tomadas para frear essas ações desse parlamentar que colocam em risco a vida das pessoas e que abusam de profissionais que estão no exercício da sua profissão mas colocam em vida em risco a vida das pessoas porque além evidentemente do risco sanitário o parlamentar ao entrar armado numa instituição psiquiátrica abraçar pacientes ele está colocando em risco a própria vida dele a possibilidade de um paciente pegar uma arma da cintura dele ou de um dos seus seguranças é absolutamente impróprio ele deve sim seguir protocolos seguir mecanismos da sua ação parlamentar para não expor a sua própria vida e não expor a vida dos outros o que está acontecendo nas ações desse parlamentar que inclusive já tem decisões judiciais estabelecendo limites a sua fiscalização porque chegou ao ponto de arrombar um abrigo durante uma madrugada para fazer uma fiscalização o que está acontecendo é que ele não está praticando fiscalização ele está praticando violência e abuso de autoridade deputada Lucinha deputado Flávio eu concordo na íntegra das suas palavras esse vereador já vem fazendo isso já há bastante tempo acho que essa casa tem condições de junto à Câmara de Vereadores da cidade de janeiro e através da própria procuradoria de tentar interceder para que isso não venha mais acontecer já aconteceu em creche já aconteceu em hospital agora vai para um hospital desse que é um hospital que lida com pacientes que são pacientes especiais e dessa forma não vão chegar a lugar nenhum então eu gostaria de dizer ao novo deputado Serafim que primeiro ele não é mais policial ele anda com uma escolta armada que eu não sei quem é que cede essa escolta armada para ele e ele ganha sim toda a publicação que ele faz dessas coisas que ele inventa aí ele ganha com isso porque dá vários likes e aí ele acaba se beneficiando financeiramente e isso também já está servindo deputado Serafim para outros parlamentares agora eu como presidente da comissão de segurança alimentar sempre fiz fiscalização em supermercado sempre da forma ordeira aplicando a lei junto com o responsável da vigilância sanitária para acompanhar e verificar as irregularidades comprovar que existia e muitos estabelecimentos foram até lacrados então Serafim a fiscalização nossa é importante temos que continuar fazendo as nossas fiscalizações nós não podemos aceitar esse tipo de arbitrariedade que coloca todos os profissionais da saúde acuados porque a partir do momento que ele está trabalhando está desempenhando a função dele uma situação já difícil que trata com pacientes de especial e chega todo mundo armado e não acontece nada então acho que nós temos que tomar providência sim que ele possa fazer a fiscalização dentro dos padrões normais e não esse padrão que ele inventou que foi justamente foi esse padrão que o elegeu a ser vereador da cidade do Rio de Janeiro porque se não fosse dessa forma ele seria apenas um desconhecido então que ele trabalhe que ele fiscalize mas dentro das normas e não dessa forma arbitrária e até fico à sua disposição se tiver que voltar lá nesse espaço para poder pedir desculpa porque acho que nós devemos desculpa porque ele é um parlamentar ele não é daqui da Assembleia mas é da Câmara ele representa o povo só que por muita vez o povo se leva muito para essa questão do que passou na mídia o que está lá filmou todo mundo assiste se você Flávio for perceber quantas curtidas histórias de Gabriel Monteiro tem que ficar assustado mas em nenhum momento eu vejo ele fazer nada de bom para atender a população eu não vejo ele em nenhum momento junto da secretaria pedindo melhorias fazendo emendas parlamentares eu só vejo ele praticando esses atos arbitrários então pode contar comigo todas as vezes que foi necessário até para voltar essa instituição para a gente poder dar um abraço e mostrar aos profissionais que nós estamos do lado deles obrigado deputada Lucinha concordo muito com as palavras de vossa excelência e eu concluo destacando que o parlamentar teve essa conduta não só no instituto Felipe Pinel também visitou a UPA da Rocinha também visitou outras unidades de saúde sempre com essa mesma conduta então eu quero me solidarizar com o conjunto desses profissionais de saúde dos usuários de todas as pessoas que de alguma forma foram submetidas a essa ação arbitrária e violenta desse vereador e dizer que vocês não estão sozinhos sintam-se abraçados sintam-se acolhidos e saibam que nós da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial estamos trabalhando para que esse tipo de conduta arbitrária não se repita nenhum passo atrás manicômio nunca mais em não muito obrigado deputado em não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende a sessão e retornaremos às 15 horas com a ordem do dia e está suspensa a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão de acordo com o